Hoje em dia está de volta e você mulher, preste atenção porque a pauta é pra você agora. Você que não consegue arrumar um namorado, o que está acontecendo? Está faltando homem no mercado? É um desencontro? É o que a gente vai descobrir agora na nossa discussão com a presença do Paulo Laganá, que é psicólogo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Também com a Samanta Ramos, que é enfermeira, tem 26 anos. E com a Patrícia Grandin, que é pedagoga e tem 33 anos. Vou começar com as meninas aqui. Está faltando homem no mercado? Para um relacionamento sério, sim. Ah, então tem homem, só que ela não presta, é isso? É isso, resumindo? É isso. É isso? Mas o que incomoda vocês? Homem sem conteúdo, sem romantismo, sem postura. Enfim, é um geral, é um todo. Sim, eu vejo um lado assim, hoje em dia não tem relacionamentos, que a gente coloca assim, duradouros, que você se comprometa. Quanto mais você tem, a quantidade, não a qualidade de um relacionamento. Agora é só para o pessoal entender, você já foi casada, está separada há quanto tempo? Três anos. Três anos. E está procurando o amor perfeito, o príncipe encantado agora. É, alguém que me complete. Um companheiro? Isso. Você nunca foi casada? Não. Já namorou? Já. Quantos anos? Quatro anos. E quanto tempo você está solteira? Praticamente 11 meses, um ano. Incomoda? Que maneira que os homens chegam assim em vocês? É que na verdade eu acho que está faltando um pouco daquela parte de conquista, de olhar, de galanteio, isso não existe mais. O homem é moda antiga. Isso. Que ele que abre a porta do carro, que paga a conta, que respeita. Mas aí, eu fico me perguntando aqui, porque a mulher quis tanto ir para o mercado de trabalho, se fortalecer, ganhar o dinheiro dela e tal, precisa ainda o homem ser a moda antiga? Então, esse é o problema. Muitas mulheres, a maioria que nós vemos como solteiras, saímos nos bares, na noite. Tá falado. É, em geral. A mulherada não gosta mais disso. Só que ainda tem as suas exceções. Certo. Então, os homens confundem. Peraí, 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 peraí. As mulheres não gostam do quê? Desse tipo de romantismo, dessa educação. Às vezes, elas se sentem ofendidas. Isso é verdade. Samanta, você acha que você está sozinha porque você é diferente da média das mulheres hoje, é isso? Eu, certeza. Então, mas será que você está indo nos lugares certos? Não, não, não. Eu estou dando uma opinião. Desculpa, eu só estou dando uma opinião. Porque você falou assim, não, eu vou na balada, eu vou não sei, eu, tal, tal, tal. Será que você não está indo num lugar que as pessoas querem aquilo? Então, mas o problema é o seguinte. Eu estou solteira. Tá. Eu saio com as minhas amigas, com colegas, com amigas casadas. Então, assim, eu vou em todo tipo de lugar. Em todo tipo. E você acha que é igual em todos? Na maioria, sim. Na maioria. Você acha que a mulher está fácil demais e por isso o homem não está valorizando? Muito fácil. Então, para que assumir um compromisso se eles podem pegar o celular e rodar a agenda, assim, 10, para ligar numa noite. É isso aí, Patrícia? Não vão ligar no dia seguinte, não vão encher o saco. Entendi. Eu concordo, não tem compromisso, é o que eu falei. Então, não é um problema dos homens, é um problema das mulheres. Não, dos dois. Dos dois. Não, é um problema das mulheres. É um problema das mulheres em geral. Doutor, me ajuda se eu estiver errada, por favor. Na verdade, é um problema dos dois mesmo, como o Edu falou. A gente vive uma época de desencontro que está gerando aí a possibilidade de novos modelos relacionais. Então, eu não acho que é responsabilidade da mulher, nem dos homens especificamente. José Paulo, homens e mulheres estão falando línguas diferentes? Acho que sempre falaram, né? Acho que agora piorou um pouquinho, né? Mas por que que piorou? Porque a gente vê, assim, uma mulher mais tradicional, que é aquela mulher que priorizava um companheiro provedor, que é aquele homem que tinha aquela segurança financeira. Que pode dar conta, né? Exatamente. Essa mulher, hoje, já tem uma dificuldade mercadológica. Hoje, para encontrar esse perfil de homem, é mais difícil. Ainda encontra. Mas a jogada é violenta. É difícil pagar a conta, mas o carro está ficando cada vez mais difícil isso. E mesmo porque o homem questiona, se a mulher ganha como eu ou mais, por que eu tenho que pagar a conta? É verdade. Diferente do galanteio que ela disse. Que isso falta mesmo... O homem ligado no dia seguinte. Exatamente. Abre a porta do carro. Exatamente. Te surpreende. Te surpreende. Então, em contrapartida, existe uma mulher moderna. Nem todos, pai. Vamos deixar claro também, né? Eu estou aqui como testemunha disso. Tem uma outra mulher que sai desse padrão mais clássico, que é a mulher que adquiriu o mercado financeiro. A mulher que está ganhando dinheiro, está produzindo, trabalhando mais do que a gente até. Mas o dinheiro e o amor são coisas diferentes. Não para todo mundo, você me desculpa. Tem gente que ainda prioriza numa relação afetiva a questão financeira. Esta mulher moderna, hoje, ela tem uma vantagem muito grande, porque ela escolhe um parceiro único, exclusivamente, por desejo. Aí ela está mais exigente, sim. Ela quer escolher um cara pelos atributos dele adequados. Ela não precisa mais aderir. Ela acredita mais naquele amor numa cabana. Não tem mais isso. Não existe, né? Nunca existiu. Nunca existiu. Agora, então, a cabana já foi embora. Ela me falou uma coisa que eu fiquei preocupado. Falei assim, ela está procurando a minha metade, né? Então, eu te devolveria de uma outra forma. Que você procurasse um outro inteiro, já que você também é inteira hoje. Existe essa possibilidade. Quando você pega uma metade, já... É verdade. Então, existe um conflito, sim. Mas o homem está com medo dessa mulher moderna também? Muito medo. É. Tem pânico. Por quê? Porque ele não sabe lidar com ela. Ah, então ele dá um de que ele é um bonzão, mas no fundo ele está tremendo por dentro. Como ele se colocava? Ele se colocava com a questão financeira. Então, eu vou banco, a mulher, ok, está tudo certo. Hoje não funciona mais assim. Pelo menos com a mulher moderna. Eu vejo pacientes na clínica falando, eu saí com a moça e ela não me deixou pagar a conta. O que eu faço? É isso que incomoda eles? É de falar pagá-los. Mulheres! Deixa eles pagarem. Qual o problema? Agora tem um fenômeno, né, que surge com isso também, que é da produção independente. Muita mulher fala, não preciso mais de homem até para ter filho. Por que que essa mulher tomou essa decisão? E para o homem isso é uma situação confortável? Ele também está com medo de ter filho com essa mulher nova? Eu acho que todas as situações da mulher nova é muito novo, né, para o homem. Então, ele vem numa transição. É difícil essa passagem. Por isso que eu acho bacana que seja discutido, não com uma problemática feminina e nem masculina. Ela é relacional. Ela é, hoje em dia, número um no consultório. Como eu arrumo um parceiro ou uma parceira. Está nascendo um novo tipo de relacionamento? Isso é bacana, Celso. Isso é bacana. Eu acho e proponho que se tenham vários tipos de modelos de relacionamento que sejam específicos para cada indivíduo, para cada modelo de casal. E isso já está acontecendo. Ou seja, eu tenho uma mulher que ganha mais, eu ganho menos, então vamos nos ajustarmos a isso. Eu quero uma mulher que mora longe, eu quero uma mulher que viaja. Enfim, esta singularidade é muito sadio. E hoje é permitido isso. Paulo, você no teu consultório, né, porque a gente está discutindo aqui, a mulher moderna que quer sim casar. Porque a mulher, por mais moderna que ela seja, ela quer casar, ela quer ter filho, ela quer ter uma relação instável. Mas, que não, ela quer. No fundinho, ela quer. E busca esse homem romântico, a moda antiga, mas ao mesmo tempo, ela também quer um homem novo, que ajude, que divida. É difícil. A mulher também está confusa. Não é só o homem que está confuso não, entendeu? Banca a poderosa. Agora, e casamento em casas separadas? Está acontecendo esse fenômeno também? Isso é uma coisa que, pelo consultório, você tem percebido que tem dado certo? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que é aquela história do que serve para a gente. Eu tenho um grande amigo que mora no mesmo andar, cada um num apartamento diferente. Os filhos transitam, de um lado para o outro. Com filhos e de outro. Vocês aceitariam essa situação? E vive muito bem. Mas eu acho que a mulher procura um companheiro acima de tudo, ou não? Sim. É igual ele falou. O modelo você encaixa no teu... O cara pagar. Um dia ou outro, que ele te convide para jantar e pague. Ok. Nós também somos independentes, lutamos para isso, ok. Só que o homem, ele tem que enxergar a mulher como mulher novamente. Não como uma competição. E o que é enxergar a mulher como mulher para você? Porque nós precisamos de carinho, nós somos delicadas, nós gostamos de romantismo, de surpresa, de atitude. De flor, de joia. Eu já ouvi de homem. Eu já ouvi de homem. Eu me sinto inseguro do seu lado. Por eu ser independente. Mas por dentro também a gente precisa. Mas faz parte do processo. Eu acho que faz parte do processo. Até que consigamos ter modelos adequados para hoje em dia, que é muito dinâmico, né? Esse relacionamento humano é muito dinâmico. Gente, eu acho o contrário. Eu estou muito feliz em poder. Primeiro eu discuti isso. E perceber que a partir de agora a gente tem a possibilidade de novos modelos relacionais. Isso é sadio. Porque antigamente tinha que ter um modelo onde o homem era provedor e a mulher vivia uma escravidão. Ela tinha que ser submissa a uma figura masculina. Mas homens e mulheres querem esse novo modelo? Porque a gente está vendo alguns exemplos aqui. Eu estou ouvindo a Samanta falar e eu vejo a Patrícia aqui também do meu lado. Quando você fala sobre esse novo modelo, os apartamentos separados, elas torcem o nariz, elas fazem uma cara feia. Os dois querem esse novo modelo ou não tem o que querer? É fato, vai ser assim, a gente vai ter que se adaptar. Então, é muito bacana isso. Na verdade, o novo modelo pode ser até o antigo modelo. Na verdade, é o que sirva para cada um. Ah, eu quero viver com um homem que me provenha. Ok. Eu acho que o bacana é quebrar esses dogmas, esses preconceitos que existem. Ou um modelo muito clássico, ou um modelo muito vanguardista, que elas mesmas reclamam. Pô, eu vou para a balada, o cara me cata, depois eu quero mais saber de mim, outro dia eu não existo mais, ok? Mas vocês vão ter que identificar isso. Agora, é um momento de transição, sim. Eu acho que ninguém quer que ninguém imponha alguma coisa. Isso. Eu acho que tem que ser feliz e respeitar o outro. Você colocou uma situação do pagar contas, né? Eu acho assim que muitas... Eu tenho filhos, né? Tenho dois. Então, complicada, se você começa a se relacionar com alguém, eu, pelo menos, fico insegura em relação a isso, né? O pessoal pensar... Ai, olha, ela está querendo para sustentar ela e os filhos. E não é, né? Eu falo, eu tenho a minha capacidade para sustentar a minha e os meus filhos. Os filhos são meus. Até porque antes de ser mãe, você é mulher, né? Então, você tem que ser respeitada como tal, né? Muito obrigada pela presença de vocês, homens românticos, que assistem o nosso programa. A Samanta e a Patrícia estão à procura. Homens românticos que queiram compromisso, ok? Obrigada pela presença. Obrigada, Paula. Tem que ser assim, né? Se não intimar, não vai. Muito obrigada.